Bom dia, amigos, o canal Carlos G, o canal do Bolão, da Loteria, né, gente? Gente, Mega Sena acumulou para 170 milhões de reais. Daqui a pouco eu vou passar o resultado do nosso Bolão, que nem eu conferi ainda, tá, gente? Mas eu já estou passando de antemão e que acumulou. Quem for participar, se prepare. Já pode transferir, já pode depositar se quiser. Gente, Mega Sena, 50 reais para participar só da Mega Sena. Eu vou bater só na Mega Sena até sair esse prêmio, porque 170 milhões é muito dinheiro. Então, gente, vamos, ajuda, me ajuda, vamos ver se a gente consegue estar vencendo esse prêmio aí. A gente, no mínimo, a quina, né, gente? No mínimo, a gente está fazendo cinco números aí, no mínimo. Então, gente, vamos aí, gente, 50 reais para a semana que vem. Hoje é domingo, gente, vamos, 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 eu só vou jogar a Mega Sena até sair o prêmio, tá, gente? Vamos, vamos jogar só a Mega Sena para todo o dinheiro que a gente tiver, a gente bater só na Mega Sena. Porque isso vai ser uma coisa muito boa, gente. Isso não está acumulando à toa. Não sei se é para nós, não, mas tem um propósito aí, não sei para quem, mas que é muito dinheiro, é muito dinheiro, 50 reais, gente. Vamos fazer o esforço, gente. Está parecendo a Mega da Virada, gente. Nossa, mas se acumular mais duas vezes, vira a Mega da Virada. Então, gente, 170 milhões de reais, 50 reais só para participar da Mega Sena, tá? Eu não vou fazer outro jogo até sair essa Mega Sena. Eu vou ficar fazendo os cálculos aqui. Eu ainda nem conferi o nosso para saber se a gente fez algo. Eu, quando terminar essa gravação, mais tarde que eu vou estar conferindo, porque eu estou na cama ainda. Mas eu dei uma olhadinha aqui, vi que tinha acumulado. Não, gente, eu fiquei feliz e fiquei triste, né, gente? Porque eu já sei que a Mega nós não pegamos. Agora eu vou conferir para saber quantos números que nós fizemos. E também sei que ninguém pegou. Então, motivo de felicidade, né, gente? Então, gente, 50 reais. Vamos começar a depositar segunda-feira, porque só vou fazer Mega Sena, tá, gente? Por enquanto, só vou bater na Mega. 170 milhões de reais. Então, eu peço a vocês que me ajudem, sejam determinados, né? Sejam corajosos, como vocês estão sendo. Vamos tirar a pedra do caminho, vamos acertar o alvo, gente. Então, é isso aí. Pense nisso que eu estou falando, gente. 170 milhões acumuladas, sete vezes, gente. Isso não é coincidência. Não sei para quem que está sendo guardado esse dinheiro, não. Né, gente? Eu espero que seja para nós, né, gente? E vocês também. Mas vamos aí, 50 reais. Vamos fazer a maior quantidade de jogos possível, gente. Né, que ontem mesmo eu gastei quase 500 reais para estar fazendo os jogos. 105 jogos, né, gente? Então, eu preciso de mais participantes. Né, gente? Eu sei que está difícil as coisas. Eu sei, com certeza. Nem precisa falar que eu sei. Não é fácil. Mas 170 milhões, gente. É a Mega da Virada, gente. É a mesma coisa. A Mega da Virada de 2018 foi isso, né? Né, gente? Então, vamos. Gente, vamos participar. Pelo menos da Mega da Virada. Para a gente ver o que vai acontecer. Tá? Então, obrigado. Um ótimo dia. Está aí o aviso. Quem avisa, amigo é, né, gente? Quem chuta pedra é quem quer, né, gente? Então, obrigado. Um ótimo dia. Falou o Carlos G. O rei do Bolau. Amém.